É fala galerinha bonita, belezinha com vocês? De boa na lagoa. Quem fala aqui é o PC do Nerd Sniff, ele não pode esta presente então eu decidir. Gravar é... Isso mesmo seus filhos... Agora o bicho vai pegar nessa bodega, é quenta do outro lado para de comer seu gordo, nem saia do vídeo para ver rede... Agora se você sair eu vou comer... Sua tia, é vou jogar uma macumba para você nunca mais fumar maconha nem paçoca, é achou isso ruim? É seu eu falar que você também não vai poder dançar a lença que aí... Então vamos a nossa gameta lá e comentada nesse... Vamos colocar um objetivo nessa... Vamos ver, você é uma... E um gordo. P, eu sou muito descobridor de pessoas, que jogo sem graça não existe punho... Mas tinha que ser um jogo parecido com a realidade cheio de... Cheio de maconheiros, puta... Mas vamos prosseguir com essa merda, vamos curar esse velhinho, para ele voltar para o vício dele. Pronto agora você é saudáveis... Uau... Uau... Vamos agora abulinar o palhaço, você quer rir? É o bocal, o Kesi vai fazer... Ah meu Deus, ele viu meu pepino e teve um ataque cardíaco Nossa senhora não era para tanto né meu tio O meu tio também, não se cura Fica deitado aí parecendo um gordo agora eu descobri ele Vamos pôr para ele trabalhar net galera esse macaco Galera não posso falar palavras então leia tudo que pus Vamos ver Se ele vai ser o mesmo cuzão de sempre Esse jogo é um lixo tem que ficar traduzindo as parada Ou não tem essa Tem que conserta isso Agora vamos a tradução Nem vou ler essa bagaça vou ficar clicando Igual um psicopata Esse jogo é pior que Minecraft 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 não é ruim e viciante Então esse jogo não se pode comprar a nada Como alguém paga Para jogar uma merda dessa cadia os cidadões Acham dinheiro na rua Para dar dinheiro nessa merda hein Esse jogo roda até no pc da minha avó em tio Ah 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 Tu gostando desse jogo Roubei a prancheta do veio Agora esse jogo vira bom Uh uh quero fazer minha gangue É depois comercializar P*** para a espanhola Porque espanhola é nois Só tem as gostosa peladinhas Com aqueles mamimolos gostativos deliciosos Uh uh vamos a Espanha Vou vender sua prancheta e comprar uma viagem para Espanha Sou muito gangster Então galera esse vídeo Vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Espero que tenham dado um like mais um favorito Que eu mereço pela ótima edição Os programas usados para gravar foram Bala a boca é Sony Vegas Pro 12 é isso ae Obrigado pelos 100 inscritos irem fazer um pack de fundo de miniaturas de fontes para Photoshop De música sem coprite é outras coisas Galera por favor preço de uma skin para mim Mande no comentário Upload ou ADD ou Skip do Sniff Gamer Obrigado Tá o PC do Sniff falando PC do Sniff vazando PC do Sniff fui Fala galera bonita Quem fala aqui é o Nerd Sniff Deixe seu like mais favorito ae por favor É até a próxima